Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Moisés Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ousa a todos aí Pessoal, vídeo de hoje, tá? Eu tenho visto vários vídeos aí sobre faixa branca, né? Então vamos lá, o vídeo de hoje é sobre faixa branca Qual a importância do faixa branca na academia Qual a importância do faixa branca na academia? Beleza, vamos lá, o significado das faixas do Jiu Jitsu Existem inúmeros vídeos aí falando sobre isso A faixa branca é o início, tá? É onde o aluno tem que manter a mente aberta Para absorver os aprendizados da nossa arte marcial Tranquilo? Isso é básico O branco é a cor que reflete todas as outras cores Todas as outras faixas É o início, é onde tudo começa Tudo na sua vida tem que ter um começo E no Jiu Jitsu se inicia no branco Então branca, você merece total respeito dentro da academia sim Pois não existe nenhum preta Nenhum faixa preta que iniciou em outra faixa sem ser a branca Se existe e está tudo errado, me desculpa Tem que passar por essa experiência e ostentar e usar uma faixa branca Simbolizando e significando que ele está iniciando em nossa arte Não adianta a gente chegar e começar a graduar o cara sem ele nem passar pela branca Tranquilo? O meu é o meu de opinião Então vamos lá Faixa branca na academia Ele sofre um certo bullying, né? Um certinho bullying Tem graduado que não gosta de enrolar com branca, né? O pessoal fala Dependendo da academia O branca Você não pode chamar o mais graduado para rolar Cara, sinceramente Eu não concordo com essa posição Não concordo mesmo Ah, eu vou rolar com o branca Ah, meu jogo vai diminuir Você é um graduado Faixa preta Faixa marrom Faixa roxa Que seja Tá? Você está lutando e aprendendo a ter um controle Sobre o seu jogo A dominar o seu jogo Então por que você não pode lutar com faixa branca? Né? Ou incentivando Né? E fazendo ele Se sentir melhor Se sentir abrangido Fazendo ele se sentir da casa Não adianta eu estar numa academia Se ter um pato branco Eu jogar lá no canto É? Deixar lá dentro no canto lá Os caras sofrendo Esperando a vez deles rolarem Outra coisa Eu vou colocar dois Branco é biga de rinha, cara Né? O cara chegou onde? Faz uma semana Duas semanas Não adianta eu colocar os dois Os caras vão se machucar Com o mais graduado Consciente E a gente cobrando Essa consciência Dentro da academia Do mais graduado Que ele tem que ter Consciência De não machucar O menos graduado E que ele tem que Suportar essa pressão Independente se o cara Tem 120 quilos 100 quilos 90 quilos Sem machucar o cara Né? Que ele está treinando Para ter o controle É muito importante Com certeza A gente vai ter faixas Mais graduadas Mais conscientes Dentro da academia O preto Não quer rolar com branca Porque acha muito fácil Não sei Não sei Eu não entendo Eu não vejo Dessa forma Tá? Eu tenho prazer De ensinar E acredito Que quando o cara Está lá em cima Ele tem que lembrar Que ele também Já esteve lá embaixo Né? Então faixa branca Você é muito importante Para a academia Você é o início Você é o que move A academia Né? Nas academias Está sempre entrando Branca Está saindo Né? Entra Sai Entra Sai Cabe ao professor E ao grupo Acolher Né? Cabe ao professor E ao grupo Trazer ele para o jiu-jitsu O jiu-jitsu Não é só Para um grupo fechado O jiu-jitsu É para todos O jiu-jitsu É para todos Né? Não para um grupo fechado A gente não escolhe Dentro do jiu-jitsu Nem opção sexual Religião A gente escolhe O jiu-jitsu É uma única bandeira Veio de outra equipe Não tem problema O mestre O ex-professor dele Autorizou ele Treinar com a gente Está tranquilo Pessoal É só um recado Um vídeo super rápido São só 5 minutos Espero que você tenha gostado Nós vamos continuar Nesse assunto De faixa branca Eu estou montando Uma playlist Sobre Faixas Seus significados E a importância Delas dentro do tatame Para você saber Sobre esse assunto E debater Fazer as perguntas Sobre esse assunto Né? Joga no comentário Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E toca o barco Selva Na Real Brasil De jiu-jitsu Chegou um monstro Lá Chegou um monstro Ali Um forte abraço Selva Eita lasqueira E aí E aí E aí